Brasil em primeiro lugar no quadro de medalhas do Parapan americano Toronto 2015 97 por cento dos medalhistas recebem bolsa do Ministério do Esporte e o país também comemora o melhor resultado da história na Olimpíada das profissões 25 dos 27 vencedores foram alunos do Pronatec veja também já está disponível o terceiro lote do Imposto de Renda 2015 e ainda nesta edição continua em todo o país a campanha de vacinação contra a paralisia infantil o NBR Notícias começa agora Olá boa noite o Brasil teve o melhor desempenho da história dos jogos para pan-americanos a competição realizada em Toronto no Canadá terminou no sábado e os brasileiros trouxeram 257 medalhas para casa o Brasil ficou em primeiro lugar no ranking de medalhas dos jogos para pan-americanos de Toronto no Canadá foram 109 medalhas de ouro 74 de prata e 74 de bronze o tênis de mesa foi um dos destaques a seleção superou a marca histórica de 2003 e conquistou 31 medalhas 24 individuais e 7 por equipe eu me inclui dentro dessa história me tornei o maior ganhador de para pan-americano na história do tênis de mesa paralímpico quase 97 por cento das medalhas foram para atletas que recebem bolsa atleta ou bolsa pódio os auxílios são pagos pelo ministério do esporte para garantir que os competidores se dediquem com exclusividade aos treinamentos e competições com esse incentivo né que a gente tá tendo agora é através do ministério esporte confederação brasileira com o comitê paralímpico é veio para concretizar né a força do Brasil 10 brasileiros que ganharam medalha de ouro em competições individuais garantiram também uma vaga nos jogos para olímpicos do rio no ano que vem a gente tava pensando muito em querer a vaga para ir para lá agora a gente vai pensar pra gente chegar lá da melhor forma possível e quem sabe conseguir uma medalha lá também e agora treinar cada vez mais para tentar uma medalha lá que não vai ser fácil os jogos para pan-americanos de toronto reuniram 1.608 atletas de 28 países em 15 modalidades 272 brasileiros participaram das competições o ministério do esporte tem ainda um convênio no valor de 38 milhões de reais com o comitê para olímpico brasileiro o acordo é destinado a preparação e treinamento de seleções permanentes em 16 modalidades todas as informações sobre os jogos para pan-americanos de toronto estão em www.brasil2016.gov.br e os jogadores do tênis de mesa chegaram hoje ao brasil 5 atletas e o técnico da seleção para olímpica desembarcaram aqui em brasília nossa equipe foi lá ao aeroporto conversar com eles é emocionante tá chegar ter todo esse pessoal família tô no ápice da minha carreira consegui um bronze individual ouro na equipe com meus companheiros de equipe ver lá todo mundo estando melhor lutando batalhando e fazendo valer todo esse investimento os resultados que o brasil vem atingindo hoje no para desporto e no desporto convencional que são vários resultados são todos méritos deste apoio que vem sendo dado aos atletas muitos atletas antigamente precisavam trabalhar e desenvolver suas atividades hoje a imensa maioria vive do esporte pelo apoio que o ministério esporte vem dando é gratificante né isso mostra um trabalho sério que nós estamos fazendo já faz uns quatro anos e com a seleção permanente faz uns dois anos e meio quer dizer treinamento diário de manhã e de tarde e vem acalhar nesses resultados excelentes de todos os atletas da seleção mais um evento teste para os jogos olímpicos de 2016 foi realizado no rio de janeiro o desafio internacional reuniu ciclistas e ciclistas de 15 países foram 165 quilômetros em um trajeto da zona sul a barra da tijuca o percurso é parecido com o que será feito nos jogos olímpicos do ano que vem além de testar um impacto no trânsito o evento foi uma oportunidade para a atuação integrada das forças de segurança foram 100 policiais federais envolvidos na operação e 40 motocicletas de batedores da polícia rodoviária federal que acompanharam as pedaladas o brasil foi o campeão da world skills a olimpíada das profissões que a principal competição de educação profissional do mundo a edição de 2015 foi a primeira em 65 anos a acontecer aqui na américa latina os brasileiros ganharam 27 medalhas um recorde foram 11 de ouro 10 de prata e 6 de bronze e do total de medalhas 25 foram para competidores que passaram por capacitação profissional por meio do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec nós conversamos com dois dos campeões muito feliz porque eu não estou mais representando só minha cidade não estou mais representando só o meu estado agora estou representando o país estou representando a nação brasileira então é um orgulho tremendo você poder estar representando e saber que você representou bem o seu país com a base que a gente tem de cursos técnicos a prática ela é muito mais desenvolvida do que a teoria então eu acabei que mudei o meu pensamento sobre a área eu parti para uma área mais prática da moda a gente se preparou muito bem se preparou pensando no ouro querendo muito ouro almejando muito aquilo e mesmo assim foi uma surpresa muito grande porque o nível da competição é muito alto os competidores também são preparados da mesma forma e foi incrível o momento o crédito bancário das restituições do imposto de renda do terceiro lote de 2015 já está disponível no total são 2 bilhões e 400 milhões de reais destinados a cerca de 1 milhão e 800 mil contribuintes a restituição ficará disponível no banco durante um ano para saber se o dinheiro foi liberado os contribuintes devem acessar a página da receita federal na internet em receita.fazenda.gov.br ou ligar para o receitafone no 146 a campanha de vacinação contra poliomielite continua em todo o país até o dia 31 de agosto muitos pais já compareceram aos postos de saúde no último sábado para vacinar os filhos o dia D de vacinação faz parte da mobilização em todo o país é tempo de zé gotinha tem criança que já está acostumada mas que como a Helena não gosta muito gosto de sapato velho cheio de geleia outras até gostam mas para aflição dos pais tem aqueles que se assustam um pouco a senhora trouxe logo no primeiro dia logo na primeira hora para fazer todas as vezes eu faço isso todo ano quando é campanha e as vacinas delas mesmo não sendo campanha que os médicos passam a pediatra dela falou para a gente a gente deu todo ano depois do sufoco um agrado para os pequenos a campanha de vacinação contra a paralisia infantil começou no sábado que também foi o dia D de mobilização o Brasil está livre da poliomielite há mais de duas décadas mas a doença ainda ocorre em outros países e não tem tratamento a única forma de prevenção é a vacina é uma doença cujo vírus ele tem uma afinidade pelo sistema nervoso central e que quando a criança adoece ela tem paralisia dos membros inferiores então por isso a gravidade e como ela não tem cura toda sequela que ocorrer ela vai permanecer ao longo da sua vida muita gente veio logo cedo no primeiro dia da campanha de vacinação trazer a criançada para ver o Zé Gotinha e deixou esse posto de vacinação aqui em Brasília movimentado só que no Distrito Federal a meta é imunizar 174 mil crianças e em todo o Brasil o objetivo é vacinar 12 milhões de crianças dentro do público-alvo que é de 6 meses a 5 anos de idade isso representa 95% do público-alvo a campanha vai até o final do mês e acontece além de pontos de vacinação em postos volantes em escolas, praças e locais públicos a vacina é segura e protege contra os 3 sorotipos do vírus 1, 2 e 3 e a ida até o posto de saúde também é uma chance para os pais colocarem a vacinação das crianças em dia já que os profissionais avaliam a caderneta e alertam caso seja preciso alguma dose de outra vacina todas as mães vocês podem observar as mães e os pais eles trazem junto a criança o cartão de vacinação isso pra nós e principalmente pra criança é muito importante porque nas salas de vacina eles vão avaliar o cartão aquela vacina que está atrasada naquele momento ela também será aplicada são vacinas de rotina o pequeno Samuel além de gotinhas tomou vacina contra a febre amarela a mãe saiu satisfeita está protegido é uma medida que todos os pais devem tomar porque é apenas um pequeno gesto para evitar um mal muito maior o governo federal entregou hoje 403 moradias do programa Minha Casa Minha Vida na cidade de Macaíba no Rio Grande do Norte o empreendimento residencial Campinas faz parte do programa nacional de habitação urbano do governo federal o residencial foi contratado com fundos do recurso do fundo de arrendamento residencial destinado a famílias com renda mensal de até 1.600 reais o Banco do Brasil já contratou pelo programa até junho de 2015 mais de 172 mil unidades habitacionais quase 74% das famílias do programa Bolsa Família tiveram acompanhamento de saúde no primeiro semestre de 2015 para continuar dentro do programa é preciso que as gestantes façam o pré-natal e as mães mantenham o cartão de vacinação dos filhos em dia o acompanhamento de saúde do Bolsa Família é feito a cada 6 meses as famílias com crianças de até 7 anos e gestantes podem procurar o posto de saúde a partir do dia 18 de agosto para fazer o acompanhamento do segundo semestre e hoje depois da reunião de coordenação política no Palácio do Planalto o ministro da Secretaria de Comunicação Social Edinho Silva explicou que o governo inicia a semana com a agenda voltada para que as medidas do ajuste sejam aprovadas no Congresso Nacional Edinho Silva também falou que o governo quer manter o diálogo com a população para a construção de uma agenda positiva Após a reunião o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social Edinho Silva e os líderes do governo na Câmara e no Congresso Nacional deputado José Guimarães e o senador José Pimentel falaram com a imprensa o ministro Edinho destacou que o governo considera legítima e respeita as manifestações que ocorreram nesse domingo Nós consideramos como manifestações importantes significativas mas o governo como eu já disse como encara as manifestações com normalidade com naturalidade o governo nesse momento se preocupa muito mais com a construção de uma agenda para o país com a construção de uma agenda de diálogo com o Congresso Nacional de diálogo com a sociedade civil de diálogo com o empresariado com os trabalhadores com os movimentos sociais o que nós queremos é a construção de uma agenda o que nós queremos é a construção de um ambiente de otimismo que nós possamos acreditar no Brasil os brasileiros se nós olharmos o cenário internacional nós temos que acreditar no nosso país na força do nosso país e que em breve se nós brasileiros acreditarmos no país que nós estamos construindo em breve nós estaremos saindo das dificuldades e o Brasil vai voltar a crescer como eu já disse gerar emprego e renda O líder do governo no Congresso Nacional destacou que o governo tem criado ferramentas para combater a corrupção Com a lei 12.846 de 2013 foi que começou a responsabilizar os corruptores esse pacote que está sendo colhido as assinaturas é muito bem-vindo ao Congresso Nacional e um dos itens que chama mais atenção é o que torna o crime de corrupção Caixa 2 em crime adiondo é bom registrar de que em 2014 o Senado Federal já aprovou por unanimidade essa matéria e ela encontra-se na pauta da Câmara Federal portanto o diálogo das ruas com a pauta do Congresso Nacional tem uma sintonia muito forte e é bom lembrar que a Presidenta Dilma encaminhou em 2014 um conjunto de itens que também são comuns com esses que estão sendo coletadas assinaturas portanto para nós a coleta de assinaturas ajuda muito na tramitação do Congresso Nacional e não tem nenhuma contradição e o líder do governo na Câmara dos Deputados lembrou que os órgãos responsáveis pelo combate à corrupção vem sendo fortalecidos hoje no governo da Presidenta Dilma o combate à corrupção passou a ser uma política de Estado e tem que ser né Dilma assim não mais de interesse desse ou daquele partido desse ou daquele governo porque as instituições funcionam apuram punem e o governo dar as colições o que era a CGU no passado e o que é hoje que era o Ministério Público no passado e o que é hoje portanto essa para nós a materialidade do compromisso da Presidenta com o combate à corrupção é ter transformado essa política como uma política de Estado e ter enviado ao Congresso várias medidas nesta direção aumentando as penas tornando a legislação mais dura e um conjunto de medidas as exportações brasileiras já alcançaram neste ano um saldo positivo de 6 bilhões de dólares é o chamado superávit que é a soma de tudo o que foi exportado menos o que o Brasil importou os dados da segunda semana de agosto foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior a Agência Nacional de Águas tem uma parceria com a França no monitoramento por satélite dos principais rios brasileiros e o acordo tem ajudado na criação de políticas públicas para o setor o monitoramento das águas via satélite permite que situações de seca ou até de cheia dos rios sejam detectadas com antecedência o que ajuda a evitar maiores riscos para a população nós temos condição com isso de fazer uma avaliação dos possíveis aumentos dos níveis dos rios com antecedência ou de baixa na época de seca claro que em rios de grandes portes e assim passar para a defesa civil que pode tomar algumas providências no sentido de evitar ou minimizar os defeitos dessas cheias ou secas situações de emergência elas necessitam dados para entender o que está acontecendo para poder prevenir as populações dos perigos que podem acontecer e também gerenciar melhor os dados nesse painel na sede da agência nacional de águas cada pontinho colorido representa um local que está sendo monitorado atualmente seis satélites monitoram os grandes rios do país principalmente na bacia amazônica e esse sistema hidrossate fruto da parceria entre Brasil e França é considerado único no mundo capaz de medir o nível e a qualidade de rios em locais de difícil acesso isso só é possível porque os sensores que avaliam a situação dos rios ficam dentro dos satélites e não em terra como nos sistemas tradicionais os satélites enviam dados diários automaticamente esses dados são analisados por especialistas da agência nacional de águas e disponibilizados na internet a cada oito dias qualquer pessoa pode ter acesso se a população sabe dessa informação se ela tem acesso ela vai ter mais confiança também da informação e depois das políticas que vão chegar para por exemplo o racionamento de água mais informações em ana.gov.br e o monitoramento realizado na bacia do rio Camanducaia que passa por Minas Gerais e São Paulo registrou queda na vazão de água por isso as captações para abastecimento da cidade serão reduzidas em 20% para uso industrial e irrigação a diminuição deverá ser de 30% o alerta vale a partir de meia-noite de hoje nos municípios de Monte Alegre do Sul Amparo Pedra Bela Pinhalzinho Santo Antônio de Poça e Socorro todos em São Paulo e na cidade mineira de Toledo hoje existem cerca de 470 usinas de geração de energia de pequeno porte em funcionamento no Brasil e a ideia é aumentar ainda mais esse número de acordo com um programa de investimento lançado pelo governo federal da plantação e processamento da cana-de-açúcar até a produção de etanol e também da soja que vira farelo e óleo essa agroindústria executa praticamente todas as etapas do processo uma parte da produção é exportada outras milhares de toneladas e litros são comercializadas aqui pelo Brasil e para manter essa estrutura funcionando a demanda aqui em torno de 2.8 mega 2.800 kW é bastante pra nosso consumo é mas é o suficiente da nossa demanda nossa fonte de geração da nossa demanda suficiente e um investimento feito há mais de duas décadas quando os negócios começaram por aqui ajudou a sustentar uma demanda que só foi crescendo ao longo dos anos geração própria de eletricidade uma pequena central hidrelétrica é uma usina como essa daqui de pequeno porte que pode ter capacidade para geração de eletricidade de 3 a 30 megawatts por hora por serem menores essas usinas tem um custo de construção relativamente mais barato podem ser instaladas em rios menores e causam menos impacto ambiental no caso dessa indústria cada uma das duas turbinas tem capacidade de 1,5 megawatt o reservatório logo ao lado ajuda a garantir a oferta em momentos de pouca chuva segundo a ANEL os reservatórios das PCHs devem ter até 3 km quadrados de área mas não é só o bagaço da cana a matéria orgânica que sobra depois de produzido o etanol abastece essas caldeiras aqui produzindo calor e gerando mais energia a transmissão da eletricidade também foi providenciada e assim a indústria se tornou praticamente autossustentável com relação à energia usando eletricidade limpa de biomassa orgânica e hidráulica que dá pra conta e às vezes até sobra a nossa energia da hidrelétrica é pra esmagadora de óleo de soja esmagadora de soja e a parte excedente nós comecemos dos 186 bilhões de reais em novos investimentos anunciados pelo governo federal em energia elétrica 116 bilhões são para a geração de eletricidade uma parte dos 25 a 31.500 megawatts que vão ser adicionados à capacidade do país é por meio de pequenas hidrelétricas segundo a anel existem hoje cerca de 470 usinas de pequeno porte em funcionamento e a ideia é ampliar entre 1.000 e 1.500 megawatts a capacidade com esse tipo de fonte essa potência de geração é capaz de abastecer mais 2,5 a 3,5 milhões de habitantes é uma iniciativa bastante interessante no sentido de manter o Brasil com uma das matrizes elétricas mais renováveis do mundo já os investimentos nas térmicas movidas a biomassa que além de restos de cana podem usar outros materiais orgânicos para gerar energia tem o objetivo de ampliar entre 4.000 e 5.000 megawatts a potência que hoje é de cerca de 12.000 megawatts o governo afirma que o Brasil segue investindo em uma matriz energética renovável e limpa diversificando as fontes e descentralizando a geração de eletricidade pelo país uma parte dos trabalhadores daquela indústria de cana e soja de Ipameria em Goiás mora numa vila na fazenda e no dia a dia usa a energia produzida ali com consciência quando você está consumindo uma coisa que você mesmo produz é ótimo e até o dia 24 deste mês a agência nacional de energia elétrica ANEEL recebe contribuições sobre a alteração do adicional de bandeira vermelha a proposta é reduzir a bandeira vermelha de 5 reais e 50 centavos para 4 reais e 50 centavos a cada 100 kilowatts hora consumidos entre setembro e dezembro de 2015 mais informações em anel.gov.br e esta edição do NBR Notícias fica por aqui outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil e para você uma ótima noite e até amanhã continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal o NBR